Plão, tica, plão, plão Oi, gente! Então, pela primeira vez aqui no canal, eu vim fazer a lista do amor. Eu vi esse vídeo, essa tag, no canal da Luisa Corse, e é como se fosse um favoritos do mês, só que bem mais diferente, não mostrando produtos, e sim os meus favoritos do mês, assim, os meus momentos. Enfim, eu achei muito legal, muito interessante, e eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, que é um sítio aqui, e vocês vão ouvir barulho de cigarra, de vento, e do meu pai, que tá arrumando a casa. Mas, né, fazer o quê? Eu espero que não incomode muito vocês, e eu queria gravar aqui, porque eu acho que é muito lindo, e tá num portão maravilhoso ali atrás, e eu acho que combina super com essa tag. E eu sei que tá no meio de fevereiro já, mas eu queria gravar de janeiro mesmo assim, porque aconteceram muitas coisas legais em janeiro, e que eu queria compartilhar com vocês, então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu faço a de fevereiro também, então deixem um like de vocês, se vocês já gostaram dessa ideia, e vamos lá, bora começar! Bom, meu filme barra série favorita. Esse mês de janeiro, eu só viajei, fui pra praia e tal, então, tipo, super... Não acompanhei nada, não fiquei parada a nenhum momento, então não deu pra ver muita coisa. Então, de série não tem nada pra indicar pra vocês, mas o filme... Eu também não vi muitos filmes, mas o que acabou acontecendo é que a minha prima, que adora Star Wars, simplesmente não pôde ir, ela comprou os ingressos pra ver Star Wars no cinema, no IMAX ainda, não conseguiu ir, e me deu, pra não, né, deixar ninguém ir e gastar aquele dinheiro por nada, ela me deu pra eu ir assistir o Star Wars. Então, apesar de eu nunca ter assistido nenhum Star Wars antes, foi lá a Marina ver Star Wars, no IMAX ainda, no cinema. E, gente, eu fiquei assim, porque eu já sabia um pouco da história, e eu tenho que confessar, eu sempre fui mais forte, assim, de Star Trek do que de Star Wars, então eu nunca me interessei por Star Wars, sempre foi uma coisa assim, ah, ok, não parecia muito legal. Mas daí eu fui ver e adorei a história, tipo, me prendeu muito, assim, e é lógico que eu já sabia várias coisas, porque é um filme muito conhecido, né, então é lógico que eu sabia um pouco da história, mas eu não sei, eu amei o modo como ele foi feito, assim, eles pegaram e deixaram todos os efeitos antigos, então, assim, a tela, tipo, quando eu trocava de cena, ficava, né, fechava naquele círculo, dava um phase-out em círculo, as letras que iam, assim, tipo, sumindo da tela, como eram feitas as edições antigamente, eles manteram isso, eu achei super legal, porque eu amo editar vídeo, e eu passei por uma fase onde eu usava muitos efeitos, quando eu editava algum vídeo, e isso passou, né, ninguém usa mais isso, mas como Star Wars é muito antigo, e é por capítulos, né, pelo que eu entendi, eles mantiveram isso, eu achei muito legal, eu adorei a história, eu achei o vilão desse filme um pouco fraco, eu achei, nossa, né, assim, aí eu vi uns comentários e tive que tirar algumas dúvidas depois por esse filme, porque, né, não tinha entendido completamente tudo, assim, mas foi muito legal, eu aconselho mesmo que tu não seja fã de Star Wars, vale a pena ver, tu vai entender, talvez uma coisa ou outra tu fique meio perdido, mas depois é só tirar dúvida ali com alguém que saiba, e vale muito a pena, um ótimo filme, muito bem feito, assim, sabe, e muito, muito legal, gostei muito da história, agora eu quero ver os anteriores pra acompanhar a história e conseguir ver melhor os seguintes que estão aí pra vir, porque falaram que é tipo, sei lá, mais seis Star Wars novos pra serem lançados, né, então vamos ver aí o que tem pra vir. Bom, daí meu vídeo do YouTube favorito foi um vídeo do canal da Chrissy, que eu também descobri em janeiro, o canal dela, e eu me apaixonei, eu tipo, super, sei lá, me deu muita inspiração pra mim, sabe, eu amei o canal dela, o jeito, como é feito, achei super diferente, e um vídeo que eu gostei muito dela, a edição dela é maravilhosa, tipo, eu quero editar que nem ela um dia, eu gostei do vídeo chamado If My Life Was a Computer, sim, a minha vida fosse um computador, e ele é muito bem editado, é muito bem humorado e muito legal o vídeo, sabe? A música que eu mais amei e ouvi em janeiro foi de uma banda nova, que eu não conhecia, que é a Super Combo. Eu amo música brasileira, eu adoro ouvir músicas daqui, e eu adoro esse tipo de música, assim, e eu amei a música Amianto. A Amianto, eu vou pôr um trechinho pra vocês. Assim, a letra, ela é bem, assim, profunda mesmo, mas eu amo pegar, sentar e ouvir a música, sabe? Eu gosto quando a música tem, assim, uma letra mais profunda, que seja quase um poema, uma história, eu amo quando tem músicas assim, porque eu realmente gosto de sentar e ouvir só a música, assim, fazer mais nada, sabe? E essa música, apesar dela ser um pouquinho, assim, triste, eu gosto muito da batida dela, e eu não sei, ela me traz uma sensação boa, assim, sabe? Eu acho que é a melodia que é gostosa, assim, então Super Combo Amianto. Agora a minha comida. Essa parte vai ser muito complicada sempre, porque eu sou muito chata pra comida, então, assim, eu não como muitas variedades, mas eu tava com muita saudade de comer um camarão, e quando a gente foi pra Praia do Rosa, eu consegui comer um camarão, alho e óleo, ao alho e óleo, e eu nunca tinha comido assim, eu sempre como ao molho branco ou na moranga, e eu amo camarão, e eu tava com essa vontade enorme, a gente comiu no Comidas e Fuxicos, é um restaurante lá da Praia do Rosa, bem tranquilo, assim, fica bem no centrinho da praia, e simplesmente maravilhoso, eu amei o camarão, foi muito gostoso o lugar, foi muito bem servido, muito bonito, sabe? O prato tava muito gostoso também, então, eu acho que essa foi a minha comida preferida, pra não dizer arroz com batata frita, né, gente? Porque vai ter um mês aí que com certeza eu vou falar isso e vocês vão ficar... Mas é, gente, mas eu amei o camarão. Agora pra livro ou revista. No momento, estou lendo a revista Glamour de Janeiro e tô amando, fazia muito tempo que eu não pegava e realmente lia uma revista, sabe? Eu tava muito assim, ah, e tal, olhava, dava uma folhadinha, mas não lia, e essa eu tô lendo, assim, de cabo a rabo, tudo, mesmo os assuntos que não me interessam, eu tô lendo. E eu gostei bastante, fazia muito tempo, assim, eu não gostei muito da capa da Glamour, que é com a Flávia Alessandra. Eu gosto da Flávia Alessandra, ela tá muito bonita e tudo mais, tipo, ela tem 41 anos com um corpinho de, tipo, 25, mas eu não gostei muito da pose dela, eu só olho na capa, mas de resto o conteúdo da revista fica muito legal. Tem até dica de aplicativo, achei isso muito legal, porque fazia tempo que eu não lia uma revista, então acho legal a revista também, tipo, interagir com essa parte tecnológica. E de livro eu tô muito momento moda. Tipo, tudo que eu gosto, tudo que eu tô fazendo, até no canal, tem tido mais vídeos sobre moda, né, gente? E, não sei, eu tô muito nessa fase, assim, por confeccionar minhas coisas, fazer roupa, olhar, desfile, eu tô muito nisso. Então eu tô lendo de novo A Parisiense, que é da Inês de La Françonge, não sei falar o nome dela, mas o nome do livro é A Parisiense. E se tu gosta de moda e gosta do estilo das parisiense, daquele estilo meio, assim, blasé, né? Ó, o passarinho, ele concorda. Tu vai gostar desse livro, ele é muito tranquilão de ler, eu já tinha lido até uma parte, daí eu desencanei, larguei, não sei porquê, e não terminei de ler, daí agora eu decidi que eu ia começar a ler tudo de novo, e já tô, sei lá, na página 60, por aí. E ele é legal porque ele também tem dicas de lugares em Paris, tipo, comidas, eu acho, e também de, tipo, brechós, de decoração, ele é bem completinho, e ele dá umas dicas super legais, assim. Então, tá sendo bem inspirador esse livro. E ele é ótimo pra decorar também, você sabe, mesmo que tu não... Ai, nossa, se apaixone pelo livro, tu não vai se arrepender de comprar, porque ele com certeza vai decorar o teu quarto, porque ele é de corinho, assim, ele é bem bonito. Bom, agora uma frase. Uma frase que eu amei foi do Franklin Roosevelt. Eu sempre olho e faço... Eu opino, né, as fotos que eu amo no Pinterest. Se tu não me segue no Pinterest, vai lá me seguir, que eu amo, eu tô sempre lá. Tô sempre no E-Hurted também, então é só me procurar lá que vocês vão me achar. E eu sempre guardo as frases que eu gosto, e uma que eu gostei muito, que é do Franklin Roosevelt, que é o ex-presidente dos Estados Unidos. A frase que eu amei é Above all, try something. Que diz que, acima de tudo, tente alguma coisa. E eu acho que é muito o que tá representando a fase agora do blog, que eu acho que antes eu ficava muito sonhando e querendo que as coisas acontecessem, sem realmente fazer as coisas acontecerem. Então eu sou muito assim, de organizar, de me programar, e eu acho que eu acabo gastando muito tempo com isso, em vez de simplesmente ir lá e fazer, sabe? Então, mesmo que tu ache que não vai dar certo, mesmo que tenha tudo pra dar errado, acima de tudo, vai lá e tente, sabe? Porque de repente acontece alguma coisa, ou tu se descobre em alguma coisa, que tu nunca imaginou que daria certo, e dá super certo, e aí muda toda a tua vida. Então, acho que isso foi uma questão assim, pra mim também, de decidir que não. Eu vou pegar o blog, vou fazer dele o meu emprego, e por mais que isso demore algum tempo, eu vou tentar fazer com que eu consiga me ao sustentar com o blog, e fazer, com o blog eu digo com o canal, né? E fazer com que o canal cresça, porque é isso que eu amo, eu amo fazer isso, e eu quero que isso seja, possa ser, não só o que eu gosto de fazer nas horas vagas, mas também o meu emprego, né gente? Então, essa é uma frase ótima. Bom, daí de pessoa, eu não podia deixar de falar duas pessoas, porque eu não vou conseguir escolher entre só uma, que é o Andrei e a Nando, dos meus dois primos que vieram do Japão, vieram em dezembro, e estão voltando em fevereiro, mas que foi muito bom poder ficar mais tempo com eles, fazia muito tempo, acho que fazia uns quatro anos, que eu não via eles assim, tipo em carne e osso, e foi muito bom abraçar, conversar, poder trocar ideia, então eu tenho certeza que nesse mês, as minhas pessoas favoritas foram eles. Bom, daí a foto minha, que eu mais gostei, assim, eu peguei meu, todo o meu Instagram, e fiquei olhando, né, o mês de janeiro ali, pra escolher uma foto, foi difícil, mas a foto que eu mais gostei do meu Instagram, foi essa, que eu tô na Praia do Rosa, e, eu não sei, eu tô com a roupa que eu mais usei durante esse mês de janeiro, e eu acho que é a mais que eu vou usar também no mês de fevereiro, que é esse macaquinho do AliExpress, que eu comprei, super baratinho, super confortável, tipo, naquele calor, não tinha coisa melhor do que botar ele, então, além de lindo, ele era tri-bom de usar, então eu usei ele, tipo, basicamente, o verão inteiro até agora, e, eu tô nesse lugar maravilhoso, que, não sei, eu amo muito, eu gosto muito, me dá muita energia boa, gostosa, que eu vivi momentos muito legais também, e, eu não sei, tipo, uma coisa, me passa uma sensação muito relaxada, assim, muito de natureza, e, olhando o mar, ali no fundo, então, assim, tem tudo que eu gostei, e ainda, na verdade, essa foto, foi um print screen, né, de um vídeo que eu tava fazendo, que eu tava gravando de look do dia pra vocês, eu vou deixar o card aqui, pra vocês assistirem o vídeo de look do dia que eu fiz, mas eu tava gravando esse vídeo, e, além de estar num lugar maravilhoso, com uma roupa que eu usei super esse verão, esse mês de janeiro, eu também tava fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é gravar vídeo pra vocês, então, eu escolhi essa foto, e eu amo tirar fotos, então, se tu ainda não me segue no Instagram, é só ir lá me seguir, aposto que alguma fotinha tu vai gostar lá, e também, se tu gosta muito de tirar fotos, deixem aqui o Instagram de vocês, que eu com certeza vou dar uma olhada, porque vocês sempre vão falar comigo no direct do Instagram, podem falar comigo, adoro falar com vocês, mas vocês tiram fotos maravilhosas, eu fico tipo, ai meu Deus, né, mas, enfim, gente, e aí a foto que eu mais gostei de outra pessoa, foi do Instagram WSL, eu tô muito, eu e meu namorado, a gente tá muito tipo surf, a gente que aprendeu surfar, ele já aprendeu, eu já fiz aula de surf, mas, enfim, eu fiz aula, e aí, era bem mais fácil na aula surfar, do que surfar sozinha, mas, nesse verão, a gente tentou surfar junto, assim, foi muito, muito legal, muito gostoso, e daí, eu tô super olhando foto de surf, olhando foto de mar e tal, e aí, eu encontrei essa foto, eu sigo esse Instagram faz um tempo já, e vale muito a pena, se tu gosta de surf, eles botam as fotos dos melhores surfistas, das ondas perfeitas, e essa foto parece, pra mim, uma pintura, assim, de tão bonita, a textura da onda ali, batendo, com a borda, assim, branca, na espuma, né, assim, e o surfista ali, num lugar não tão legal de estar, né, mas, eu acho que ficou tudo bem com ele, mas, eu não sei, eu acho que essa foto, pra mim, mostra o poder do mar, assim, a força que ele tem, e o respeito que a gente tem que ter com ele, mas, também, mostra o quanto ele é bonito, sabe, toda a beleza, que ele proporciona, surfar, tá, pegar um momento, assim, tão maravilhoso, conseguir subir em cima de uma prancha, é muito legal, tipo, é uma sensação muito boa, então, aí, não sei, eu acho que essa foto, pra mim, foi maravilhosa, eu queria ter tirado essa foto, tenho inveja dessa foto, mas, enfim, um dia eu quero poder surfar no mar, assim, daí, o meu momento, o momento que eu mais amei, nesse mês de janeiro, foi, como eu já disse, né, tava, assim, muito, eu e o meu namorado no mar, e daí, ele entrou primeiro na água, pra surfar e tal, eu fiquei um pouco na areia, e aí, eu não enxergava ele, em lugar nenhum, porque eu sentei, assim, fiquei olhando, e não sabia onde ele tava, daí, eu olhei mais pro lado, assim, no mar, porque, tem repuxo, essas coisas, e aí, quando eu vi, ele já tava lá no outro canto, e daí, eu fui andando, pra entrar também no mar, e logo que eu cheguei, assim, tipo, bem perto dele, no mesmo horizonte que ele, assim, do ladinho dele, ele conseguiu pegar uma onda muito legal, assim, e a gente tava muito animada, então, quando ele pegou essa onda, e eu consegui ver, sabe, porque eu não, porque a gente tá, tipo, qualquer onda que a gente pega, a gente acha o máximo, então, foi legal, porque ele pegou essa onda, até, assim, a beirada da praia, e eu tava bem do ladinho pra ver, e daí, ele virou, e ele viu que eu tava ali, tinha visto, ele deu um sorriso, porque aquele momento, assim, foi muito legal, e eu fiquei feliz, porque ele ficou feliz, de eu tá ali, né, de eu poder compartilhar esse momento, com mais alguém, e não sei, eu acho que me deu ainda mais vontade, de surfar, de cantar, de ficar ali com ele, então, foi um momento muito bom, e depois aconteceu muito mais isso, né, mas não sei, foi especial, e esse é o meu momento favorito, de janeiro. Bom, e daí, é claro, com toda essa história de surf, de praia, não sei o que, o meu lugar favorito, não podia deixar de ser outro, é a Praia do Rosa, em Santa Catarina, que eu tenho que dizer, se tu não conhece Santa Catarina ainda, tu tem que conhecer, e se tu não conhece a Praia do Rosa, tu também tem que conhecer, porque ela é muito maravilhosa, ela é própria pra surf, assim, então, tipo, tem muita onda, o mar tava cristalino, a água gelada mesmo, isso eu não posso negar, mas eu não tô nem aí, gente, a água gelada pra mim, não tem problema, eu entro, pode estar chovendo, a gente foi chovendo, porque lá chove bastante também, porque como é no sul, né, então chove mais, mas eu não tava nem aí, eu sou louca pelo mar, por isso que também, o meu nome é Marina, porque minha mãe é apaixonada pelo mar, então, eu e o mar temos tudo a ver, e então, Praia do Rosa, com certeza, é o meu lugar favorito de janeiro, e, na verdade, é um dos meus lugares favoritos de sempre, assim, mas janeiro, como eu estive bastante lá, com certeza, Praia do Rosa, meu lugar favorito do mês de janeiro. Então é isso, gente, eu sei que eu falei demais, mas eu não pude me conter, vocês sabem que eu gosto de falar, e eu espero que esse vídeo tenha passado boas vibrações pra vocês, que vocês tenham se lembrado também dos melhores momentos que vocês também passaram esse mês de janeiro, e além de deixar o Instagram de vocês aqui embaixo, deixem o melhor momento que vocês passaram nesse mês, porque eu também quero receber essas ótimas vibrações de vocês também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, desculpem o barulho no vídeo, e eu sei que talvez a luz ficou trocando, mas, ah, eu achei que era tão linda a natureza, assim, então eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha pra me ajudar, compartilhem, mostrem pros amigos, pra mãe, pro pai, pra tia, pro irmão, e também não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até mais. Tchau!